Ele vem, cheio de taranulha Ele tá, querendo me devorar Ele dá, bandeira sem se tocar Bole que bole, menino, bole que mole que dá Eu vou te fazer suar, aham Eu vou te fazer tremer, aham Eu vou te fazer pirar, aham Eu vou te mostrar, menino, tudo que você quer Uh, diazinho, deixa essa bundinha e vem Uh, diazinho, deixa aqui pra mim, meu bem Uh, diazinho, deixa essa bundinha e vem Uh, diazinho, deixa essa bundinha e vem Uh, diazinho, deixa essa bundinha e vem Uh, diazinho, deixa aqui pra mim, meu bem Uh, diazinho, deixa essa bundinha e vem Tiquera, 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 tiquera Beijo, beijo, beijo Beijo, beija, beija minha boca Beijo, beija minha boca Vou te ficar